Chega mais que tá na hora do Boletim Leão Group Resumo da Semana, nossa seleção de notícias pra você ficar por dentro dos últimos acontecimentos nos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está sendo pressionado por diversos setores a reabrir as fronteiras. Essa semana, a secretária do Comércio e o secretário de Saúde e Serviços Humanos tiveram uma reunião pra discutir o assunto. A principal preocupação do governo americano é a falta de um passaporte de vacina confiável. O país ainda segue sem data pra reabertura. De acordo com o Fed, o Banco Central americano, a economia dos Estados Unidos segue se fortalecendo e apresenta um crescimento robusto ou moderado. Setores como transportes, turismo, indústria manufatureira registram um crescimento acima do esperado. A Volkswagen anunciou essa semana que vai lançar nos Estados Unidos a Kombi Elétrica. A ID Bus faz parte do projeto New Auto, que tem como objetivos a eletrificação, a condução autônoma e a criação de novos softwares para os automóveis do grupo. De acordo com o executivo da marca, para os americanos, a Kombi representa um estilo de vida que marcou a década de 70. A ideia é recuperar o gosto pela marca e aumentar as vendas, é claro. Olha, eu achei a Kombi Elétrica linda. Só achei que ela tá um pouquinho fora do meu budget. Ela deve custar, em média, segundo alguns sites especializados, o equivalente a 250 mil reais. Agora, uma daquelas notícias pra aquecer o coração. Uma estudante dos Estados Unidos virou notícia essa semana ao usar o Vale Alimentação dela pra ajudar moradores em situação de rua. Ela está prestes a se formar e percebeu que ainda tinha um saldo de 600 dólares no Vale, que é um benefício fornecido pela universidade. E em vez de gastar com besteiras, ela resolveu montar kits de alimentos e distribuir pra moradores que vivem nas ruas. Ela conseguiu ajudar sozinha, pelo menos 40 pessoas. Mas depois que postou o vídeo no TikTok e viralizou, muitas outras pessoas resolveram ajudar também. Que bacana, né? Por hoje é só, gente. Na semana que vem eu volto com mais notícias. Uma ótima semana pra todo mundo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho